Férez, conhecido na Alemanha, na Grécia, na Itália, na Espanha, Colômbia, na Argentina, os chineses não querem saber de você? Por enquanto ainda não, eu acho, né? Mas eu fico bem contente de chegar em vários lugares, mas ao mesmo tempo eu fico bem contente de hoje ter comido um arroz com feijão e ovo no Jardim Comercial, que é o lugar que me criou a vida toda, onde eu fui criado. Eu fico muito contente de ontem ter ido no Aracati comer um estrogonofe no Badatia, sabe? Eu fico muito contente de circular e poder ser respeitado em todos os meios, inclusive nos meus meios, que é mais difícil ser respeitado na periferia que na Europa. E caviar e marrom glacê você tem comido? Não, não, não. Aí é muita evolução. O sangue desse dente de escravo não deixa. Agora, esse sucesso internacional não te distancia da periferia? Me distanciaria se eu tivesse perdido minhas raízes, né? Se eu não tivesse acordado todo dia lá, que nem eu acordo, se eu não dormisse todo dia. A gente tem uma conversa, que a gente sempre fala, que a gente pode comer na mesa do patrão, mas a gente volta para dormir em casa. Para os escritores da periferia, continua difícil encontrar quem publique suas obras? Nunca foi fácil. Tem muitos escritores nesse momento que estão com suas obras dentro da gaveta, que não tem espaço para poder recitar um texto, um poema, que não tem lugar para poder mostrar, não tem uma editora para poder mostrar. Mas também, nenhum de nós nunca ficou reclamando. Todos nós fomos para o combate. Mostramos impostos, como o Binho fez, mostramos como o Sirico recitando, fomos que nem o Renan misturar com rap. A gente vai para a rua, que nem o Alanda Rosa faz a edição Estoró. Então, a gente nunca ficou reclamando. A diferença, acho que, da cultura de periferia é essa. Está ruim? Está. Mas a gente vai para a guerra. Vamos fazer. Eles sabem que a qualidade do texto importa mais que o assunto? Eles têm noção disso hoje. Eu acho que há 10 anos atrás era mais difícil. As pessoas, muitos autores não tinham esse entendimento, eu também, né? Eu achava que o assunto era mais importante que a qualidade do texto. Acho ainda que o autor tem um cunho social, o assunto é muito importante, mas a qualidade do texto também é a nossa ferramenta, né? Então, a gente tem que se aprimorar. Hoje, eu sou um cara que estudo bem mais do que eu estudava há 5 anos atrás. Ferraz, 10 escritores da periferia de 5 capitais já passaram por esse programa. Você foi o primeiro. Teve um até que disse que Machado de Assis era ruim. Eu vi esse programa, achei lamentável, né? Eu não acho que nem tudo que vem da periferia é bom. Eu tenho cinema que é bom, tem cinema que é ruim, tem literatura que é boa, literatura que é ruim. Se tudo que viesse da periferia fosse bom, né? A gente não tinha... Tem que ter um padrão de qualidade também. Eu não acho essa resposta. O Machado de Assis é um cara que é um autor negro, que veio inaugurar uma nova era no Brasil, é respeitado no mundo todo. Mas eu acho que o Gog, que respondeu isso, ele não teve a maldade, ele só não teve como se explicar. Mas ele era racista, não era? Ele era... Ele não se assumia, né? Nem como negro, né? Então, do ponto de vista do Gog, o Gog é um cara que ele sempre lutou muito por essa coisa da etnia, sabe? De valorizar a cor, de valorizar a raça, de lutar contra o preconceito. Eu acho que é isso que ele trouxe. Agora, eu, por exemplo, eu sou fã de Lima Barreto. Então, eu acho que se perguntasse disso para ele, eu acho que ele ia falar que Lima Barreto, sim, era um grande autor. O que tem feito para que as pessoas que nunca leram comecem a ler? Recentemente, a gente já tem muitos anos que a gente está fazendo palestras, mas de uns anos para cá eu tenho feito leituras dos contos. E é surpreendente que os alunos, depois de escola pública, municipal, ou de projetos do Sesc ou do SESI, como a gente estava conversando, depois eles chegam e falam, tio, mas isso aí que é um conto, mas é legal. Então, a literatura, às vezes, não é feita na sala de aula, não é passada com o amor necessário. Os professores tinham que ser mais bem treinados ou tinham que ser treinados para ter o amor pela literatura, porque a escola é uma assassina de leitores. Quando ela manda resumir um livro em 20 dias, ela assassina qualquer tipo de leitor futuro. professor, você, morador do Capão Redondo, faz parte do conselho editorial da edição brasileira do jornal Le Monde Diplomatique. Como é que você chegou lá? Eu recebi um convite, quando eles lançaram o jornal, e eu recebi um convite para fazer um texto. E o texto deu uma importância legal, as pessoas mandaram cartas, tudo. E eles acabaram me fazendo esse convite, e aí eu ajudo nas pautas, ajudo nas matérias. E é um jornal que eu tenho muito orgulho, pela importância que ele tem, por chegar onde ele chega. Seria bom você ir para a periferia em Paris, não? Eu já fui, hein? Esse ano eu já fui para Paris, já. O que faz um membro de conselho editorial de um jornal? Além de almoçar bem, quando tem os almoços do jornal, a gente escolhe as matérias, a gente dá palpite. No momento desse, como teve as manifestações, a gente indica pessoas legais para escrever para o jornal. E fora isso, também eu escrevo na Fórum, que é uma revista mensal também, e ela tem mais a ver com sindicatos e tal. Então, eu tento estar nos dois lados da coisa para poder ser democrático o suficiente. Onde se pode sentir sua presença nas páginas do jornal? A minha presença sempre está nas opiniões. Sempre tem um piteco ali nas opiniões. Eu saio muito da parte policial, eu acho que ainda bem, né? Mas eu estou bem na parte das opiniões. Às vezes eu não faço matérias, Abujá, porque as pessoas sempre querem um foco periférico ou extremo. Então, o cara só me liga quando ele acha que eu tenho que falar de periferia e de extrema esquerda ou de extrema direita, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque eles não veem as pessoas da periferia como intelectuais que podem falar sobre qualquer assunto. Eles ditam muito a regra. Então, tem vários autores desses que você entrevistou hoje, que estão tentando fazer romances ou contos que não têm a ver com a periferia e não conseguem, porque as pessoas tematizaram elas. Quando você vai sair da periferia? Eu já saí várias vezes para viajar e voltei. Eu gosto de lá. É um lugar que eu sou muito bem aceito, é um lugar que eu tenho meus amigos, onde eu me sinto um pouco importante, porque eu vejo a mesma importância do menino que cresceu comigo ali e ele me dá a mesma importância. Eu vou na casa dele, ele esquenta o café para me tomar, sabe? Então, eu não estou incomodado de sair de lá. É um lugar que eu posso andar meia-noite tranquilo, para cima e para baixo. Diferente se eu morasse num lugar que eles falam mais chique, mas que tem os guardas sempre te olhando, tem os muros altos, as câmeras. Então, eu me sinto bem. No meu lugar, eu sou livre. O café é com açúcar, porque você está gordinho, né? É, não, eu não tomo mais açúcar. É só aqui nessa zona aqui, zona sul que tem medicina, zona leste, carente. Acredito que só com os movimentos é que esse país pode mudar. Empresa de ônibus não paga imposto do diesel, para o ônibus circular na rua, os galpões onde eles alugam para ter as garagens. Então, assim, cadê esse dinheiro? Onde que está? No meu bolso, garanto para você que não. Vou até tirar o óculos. Garanto para você que não está. Eu poderia nascer, reencarnar no Afeganistão, no Iraque, tranquilamente. Eu poderia nascer, reencarnar no Afeganistão, no Iraque, tranquilamente. Eu poderia nascer, reencarnar no Afeganistão, no Iraque, tranquilamente. Eu poderia nascer, reencarnar no Afeganistão, no Iraque, tranquilamente. Eu poderia nascer, reencarnar no Afeganistão, no Iraque, tranquilamente. Eu poderia nascer, reencarnar no Afeganistão, no Iraque, tranquilamente. Eu poderia nascer, reencarnar no Afeganistão, no Iraque, tranquilamente. Eu poderia nascer, reencarnar no Afeganistão, no Iraque.